A construção de dutos é realizada por meio da união sucessiva de tubos revestidos em seu interior e seu exterior com um revestimento anticorrosivo. Na montagem, o sistema de soldagem tradicional gera destruição total e irreversível do revestimento interno, deixando várias áreas propensas à corrosão prematura, que afetam negativamente a vida útil desses dutos, transformando-se na parte debilitada do sistema. Dessa forma, uma vez concluída a soldagem, o revestimento interno deve ser reparado, o que, na prática, nunca fica perfeito, e o resultado muito inferior ao revestimento original de fábrica. O problema da carbonização do revestimento interno, que afeta a área das uniões dos tubos durante a construção dos dutos, é universal e ainda não foi resolvido até o momento. O flange Sidgman oferece uma solução completa e abrangente para o problema, com economias significativas em construção e operação. O flange Sidgman é um tipo de união soldada composta por duas peças, macho e fêmea. A parte fêmea possui uma cavidade onde um orinho é alojado para altas pressões. Ambos são de aço sólido, e assim não se deformam durante o transporte, e possuem um guia contínuo, que facilita o deslocamento entre eles durante a montagem. O sistema permite um ajuste final, deixando uma separação exata e contínua de 2 a 2,5 milímetros, onde é feita a soldagem final no campo. Cada peça possui quatro orifícios para a saída dos gases de solda, e permitem fixar em cada extremidade dos tubos, as tampas de proteção mecânica. O flange Sidgman é um tipo de união soldada composta por duas peças, macho e fêmea. No campo, os tubos devem ser alinhados de forma tal, que a extremidade macho de um, fique de frente para a extremidade fêmea da seguinte. Para soldar esses terminais, é necessário apenas alinhá-los, e apertá-los até uma distância de 2 a 2,5 milímetros entre eles, com uma máquina pneumática, que faz parte do projeto. Soldada a união, o revestimento interno do tubo permanece intacto e sem danos. Em razão da baixa, ou praticamente nula manutenção exigida pelo flange Sidgman, a operação traz benefícios e economias significativos. O sistema tradicional enfraquece as áreas de união, enquanto o flange Sidgman não as enfraquece, mas as fortalece mecanicamente. Para controlar o problema de corrosão, que o sistema de soldagem tradicional gera nas áreas de união, utilizam-se inibidores dissolvidos na água transportados através dos tubos, o que aumenta o custo e a complexidade da operação. O flange Sidgman elimina a necessidade de uso de inibidores. Com o sistema tradicional, a soldagem é realizada diretamente no tubo, deixando áreas afetadas pelo calor, que são áreas anódicas e propensas à corrosão prematura. Ao usar o flange Sidgman, a soldagem é realizada no flange, e não no tubo, eliminando toda a possibilidade de formação de centros anódicos propensos à corrosão. Neste último caso, a necessidade de inspeção é apenas ocular, sem a necessidade de radiografias ou equipamento especial, o que acontece utilizando-se o sistema de soldagem tradicional. O flange Sidgman aumenta significativamente a vida útil da linha, permite uma operação confiável, e as áreas de união se comportam como parte de um todo, deixando de ser os centros fracos, que comprometem as linhas atuais. O flange Sidgman oferece um benefício único, que nenhum outro sistema pode oferecer.